a possibilidade de aplicação do ISS sobre as operações de mídia exterior. E com o tempo foi pacificado que, em razão de uma série de alterações legislativas que excluíram os serviços de publicidade, enfim, da lista de serviços da incidência de ISS, começou a haver uma série de posicionamentos dos tribunais no sentido de que essas operações não poderiam ser mais aplicadas por esse tipo de tributo. Isso acabou sendo consolidado, mesmo porque começou a haver um entendimento que as atividades de mídia exterior eram uma atividade mais de locação, de veiculação ou de publicidade propriamente dita, o que acabou apresentando, então, a exclusão da possibilidade desse tributo, em que pese ainda a existência de algumas controvérsias a respeito. Mas o fato é que, infelizmente, as fazendas estaduais, talvez aproveitando-se dessa brecha de que talvez não havia nenhum tributo aparentemente incidente sobre essas operações, começou, então, a fiscalizar as empresas e a autuar, por incidência, de ICMS, o tributo de ICMS, que é um tributo de competência estadual, que é um tributo que basicamente se incide sobre três atividades diversas, que a primeira delas é a operações relativas à circulação de mercadorias, que não é o nosso caso, o segundo que é a operações relativas à prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal, que também não é o caso, mas o fisco está se pautando no item 3 da incidência do ICMS, que seria a prestação onerosa de serviços de comunicação. Então, o fisco, com base nessa expressão de serviços de comunicação, está entendendo que a operação de publicidade, a operação de mídia exterior, ela sofreria essa incidência. Posição palpável, nós não entendemos, a maioria dos tributaristas aí não entendem, e eu gostaria de explicar, fazer um apanhado para vocês, o porquê que a gente entende que essas operações não podem ser objeto de ICMS. A gente pode conceituar a comunicação, a comunicação é conceituada de uma forma geral, como um processo que envolve qualquer forma de transmissão, recepção de mensagens, informações ou dados, entre uma fonte emissora e um destinatário receptor. Então, toda a atividade que consiste na emissão de uma informação, ou de um dado, e da recepção através de um terceiro, seja ele uma pessoa individualizada, uma coletividade, essa é uma comunicação. Esse é um sentido amplo, obviamente que esse aqui é um sentido amplo de comunicação, que ele vai ter que ser um pouco mais restringido, nesse caso, para efeito de ICMS. O serviço de comunicação, em razão disso, para efeito de ICMS, o que inclusive vários julgados, várias decisões judiciais no passado, sempre defendeu, sempre se incidiu, eles conceituavam que seria uma relação entre o terceiro, em caráter negocial, mediante um contrato oneroso, um contrato de prestação de serviço, fornece a um emissor e a um receptor, que todos eles determinados, nesse caso, as condições materiais que uma comunicação entre eles ocorra. Então, o posicionamento, tanto desses juristas, como desses tribunais, ele tem que dizer o seguinte, o ICMS, ele só em se incide, se existe uma relação fechada, onde existe um emissor determinado, um receptor, um destinatário daquela informação, que também ele é determinado, ele não pode ser determinado, ele é determinado, a transmissão dessa informação se dá em razão de uma prestação de serviço por um terceiro, que recebe por isso, através de um contrato oneroso. Em razão disso, a gente pode ir dissecando um pouco esse conceito que eu passei para vocês, foram fixados alguns requisitos para que, então, houvesse a incidência de ICMS nesse caso. O primeiro deles, como eu falei, existência de três agentes identificados, o tomador de serviço, o prestador de serviço e um terceiro, que é o prestador de serviço de comunicação. O segundo requisito, o prestador de serviço, ele disponibiliza o meio necessário e eficaz para a troca dessas mensagens. Então, ele disponibiliza, seja por meio mecânico, eletrônico, ou meio tecnológico possível, a transmissão dessa informação. A comunicação, ela efetivamente ocorre, ela é determinada. Você não pode presumir se essa comunicação existiu ou não. Então, você tem certeza que essa informação saiu do emissor e chegou naquele receptor, não podendo presumir, como acontece numa operação de mídia exterior, onde você está veiculando o outdoor e você presume que essa informação está sendo destinada a uma coletividade. Você não consegue precisar se essa informação realmente chegou nessa coletividade, nesse grupo de pessoas. Um quarto requisito, o destinatário assume um papel ativo. Então, o recepidor, aquele que está recebendo a informação, ele está desempenhando um papel ativo nessa operação, porque ele está contratando um prestador de serviço que lhe forneça essa informação. Ao contrário do que a gente vê nas nossas operações, que na verdade o destinatário é uma coletividade que não contrata ninguém e não tem uma postura ativa em verificar se aquela informação está chegando nele ou não. Como um quinto requisito, o tributo somente em cima sobre uma atividade fim. A gente precisa diferenciar um pouco a prestação de serviços de comunicação e serviços que são praticados por empresas, que são exercidos por empresas de comunicação. As empresas de mídia exterior, elas prestam sim um serviço de veiculação, mas ela não pode ser uma atividade e-mail. É um instrumento que é utilizado para que essa informação entre dentro de uma cadeia de transmissão de informações para chegar no receptor. Nesse caso, em específico, o ICMS só se incidiria quando o prestador de serviço praticou todas as etapas dessa cadeia para que se tenha certeza que essa informação chegou a um destinatário dessa informação. Por fim, a prestação de serviço é sempre a título oneroso entre destinatário e prestador de serviço, o que a gente também não verifica nas nossas operações. Com licença. Só para facilitar o entendimento, é o caso do que transmite, o transmissor e o receptor da televisão. Nesse caso, não tem ICMS. Transmitiu, está o canal aberto, todo mundo está recebendo. TV a casa? Não. TV a casa. Normal. Televisão aberta. Então, você recebe o sinal gratuitamente e tudo bem. Ok? No caso do outdoor. O outdoor, você colocou o cartaz, o painel, o front, o que for. Só que você está transmitindo aquela informação aberta, graciosamente. Agora, no caso da NET, da Sky, você, para receber o sinal da NET, para receber o sinal da Sky, você tem que ir lá e comprar o serviço. A hora que você comprou o serviço, aí tem o ICMS. Tanto é que, quando você recebe a fatura, tem lá o ICMS. Ok? Então, é essa a diferença que o doutor Roberto está comentando. E como é que, no caso do painel do viário, que é prestado o serviço, por exemplo, o SEM de São Paulo, e os painéis estão o presenteiro? Não, não. Não, mas é isso que nós estamos discutindo. Isso também não é uma determinação do receptor. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você não paga para ver o painel. Não está passando nada do viário, não está pagando para receber aquela informação. O SEM de São Paulo está pagando e está visualizando. Não. Mas nem por isso. Porque existe essa relação. Sim, mas você não é... O jornal é diferente porque ele é isento. Mas tem um exemplo que a gente te dá e quem assiste, por exemplo, à noite de uma televisão também. É uma situação muito parecida. Você está assistindo a TV aberta a Globo, você não está pagando para essa informação. Você não está contratando a Rede Globo para te passar essa informação. É uma situação muito parecida com a mídia exterior. Então, o número indeterminado de pessoas está passando naquele local, está visualizando aquela mensagem, mas não está pagando para isso. Não está estabelecendo um contrato, uma relação jurídica com quem está fornecendo essa informação, com a empresa prestadora de serviço. Então, basicamente, essas são as diferenças que a gente visualiza entre a atividade mídia exterior e uma atividade que realmente seria tributada pelo ICMS. Então, até listei algumas citações do porquê a gente entende que não haveria incidência no nosso caso. O destinatário não é identificado, ele não contrata, ele não tem postura ativa. Dois, ele não interage com a emissora de informação, ele não tem uma interação ativa. Terceiro, a atividade que exerce possui uma simples e mera locação ou sessão de espaço destinada à população publicitária. Isso é uma simples sessão ou locação de espaço que é destinado para que um terceiro faça essa veiculação, não haveria o mínimo motivo para ser considerado uma prestação de um serviço de comunicação. E possível, não é, e por último, não é possível constatar que houve uma efetiva comunicação, porque para a incidência de ICMS você precisa registrar, que tem um registro que houve efetivamente aquela comunicação entre um emissor e um receptor. Nesse caso, a gente presume que houve a transmissão de informações, mas nós não temos essa certeza, ela não é registrada. Então, basicamente é isso. Você identifica quem é recebido. Você pode identificar quem é recebido. Exatamente. Não é possível identificar quem é recebido. O outro é o que eu vou montar. Viu agora? Em Minas Gerais, Belo Horizonte específico, as empresas filiadas ou não filiadas até, todo mundo lançava em sua nota e tinha a nota fiscal antes de vir essa mudança durante esse emércio como veiculação de espaço publicitário. quando houve a mudança que o Lula assinou que não precisávamos mais recolher em CMS, nós, o CPEC Militário, começamos a fazer um trabalho junto ao nosso jurídico de avaliar e junto até a própria prefeitura como é que nós nos enviamos aqui. Muitas empresas um mês, dois meses